Olá pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai mostrar como a gente faz o cálculo para poder colocar que o carretel dá conta de irrigar os 12 hectares e também explicar um pouco sobre o funcionamento e sobre como vai se aplicar o uso do carretel na área. Então aqui a gente pegou uma propriedade de um cliente de exemplo então a primeira coisa que a gente faz é marcar aqui o ponto de captação então onde ele vai captar, onde ele vai pegar essa água então aqui no caso nesse exemplo é uma represa e aqui onde está o ponto de captação ele vai ter a motobomba essa motobomba pode ser elétrica, a diesel ou tratorizada então vamos demarcar aqui a área dele então essas áreas aí, no caso essa linha em vermelho demarcam os limites da área dele então ele quer irrigar esse retângulo que a gente está vendo aqui que tem 285 metros de largura por 420 metros de comprimento isso aí dá mais ou menos uma área de 12 hectares então aqui a gente vê essa linha amarela aqui logo partindo do ponto de captação até o meio da área então essa é a tubulação que ele vai usar para levar essa água até o ponto onde ele deseja irrigar e aqui a gente vê essa linha amarela que é a tubulação que vai ficar dentro da área daí você pode perguntar, mas por que a gente não trouxe essa tubulação aqui rente a cerca ou no caso no início da área porque como a gente viu anteriormente a área tem 285 metros e o carretel ele tem 120 metros de mangueira mais o alcance do aspersor então por isso que a gente traz essa linha aqui pra quê? pra poder fazer uma faixa pra esse lado de cá e outra faixa pra esse lado pra cá então aqui a gente vê a metragem dividido no meio ficariam 142 metros e meio pro lado de lá e 142 metros e meio pro lado de cá então aqui a gente vai desenhar essa faixa aqui em azul seria a primeira faixa do carretel então aqui o produtor viria o hidrante vai o ponto de conexão vai estar aqui que a gente chama de hidrante ele vai conectar a mangueira do carretel no caso o carretel aqui e vai desenrolar a mangueira até esse ponto e aqui ele vai programar pro carretel vir recolhendo automaticamente então aqui a gente vê o hidrante 1 e aqui usando esse mesmo hidrante 1 ele vai poder fazer a segunda faixa então quando o carretel chegar aqui no final ele só vai virar o carretel mantendo conectado neste hidrante aqui e vai desenrolar a mangueira pra cá então aqui ele já faria a segunda faixa como a gente tá vendo o espaçamento então do início da área até o primeiro hidrante é de 24 metros porque o aspersor ele já vai tocar 26 metros pra esse lado de cá também então não precisa ter o hidrante logo aqui vai puxar 24 metros e colocar o primeiro hidrante e aí vai fazendo as outras faixas então o hidrante 3 a faixa 4 e nesse caso aqui todos os outros vão ser 42 metros a distância de um pra outro porque os tubos são de 6 em 6 metros e ele vai tocar 26 metros pra esse lado e esse outro hidrante vai tocar 26 pra esse lado então assim vai cobrir a faixa e assim o produtor vai ir fazendo as faixas conforme vai mostrando a imagem então todas as faixas em azul são pontos onde ele vai desenrolar e vai deixar o carretel recolhendo então são no total 20 faixas então 20 operações que ele vai fazer durante o uso do carretel então a gente sabe que a área tem aproximadamente 12 hectares que são os 420 metros vezes os 285 o produtor ele vai irrigar a pastagem então a gente pode considerar uma lâmina diária de 3 milímetros por dia claro que isso depende da cultura depende do clima depende do solo então nesse produtor como exemplo a gente está usando os 3 milímetros por dia que é bastante usado em produtores de pastagem e a vazão do carretel é o irrigate 50-120 ela vai ser de 18.200 litros por hora e ele vai fazer o carretel vai fazer uma faixa de aproximadamente 6.000 metros quadrados então cada desenrolamento cada linha azul daquelas que a gente viu ele vai estar fazendo 6.000 metros quadrados a cada passada daquelas então se esse produtor ele fizer 3 faixas por dia e regular o carretel em cada faixa dessas ele levar 7 horas para recolher ele vai fazer 1.8 hectares por dia e vai estar aplicando em cada uma dessas faixas 21 milímetros então vamos ver como vai ficar o comportamento dessa colocando essa lâmina em cada faixa então no primeiro dia ele vai fazer vai conectar aqui o carretel vai desenrolar a mangueira e vai programar para recolher em 7 horas e o carretel vai colocar 21 milímetros dentro dessa faixa aqui de 6.000 metros quadrados aí quando chegar no final ele só vai desenrolar a mangueira para o outro lado e vai fazer essa faixa aqui mais 6.000 metros quadrados ele vai deixar o carretel trabalhando o produtor não precisa ficar do lado do carretel ou ficar observando e no final dessas outras 7 horas ele vai fazer a terceira faixa e aí ele vai movimentar o carretel desse ponto aqui até esse ponto vai desenrolar a mangueira e vai deixar mais 7 horas então ele vai fazer no primeiro dia 3 faixas colocando 21 milímetros em cada uma delas aí a gente vai para o segundo dia então no início do segundo dia já vai ter naquelas 3 primeiras faixas que ele fez já vai ter 18 milímetros de água disponível no solo e ele já vai fazer então a quarta faixa a quinta faixa e a sexta faixa colocando as mesmas 7 horas para cada faixa e colocando uma chuva de 21 milímetros no terceiro dia você vai ver que já naquelas 3 primeiras ele vai ter no início do terceiro dia 15 milímetros disponíveis ali para a cultura na quarta, na quinta e na sexta 18 e no terceiro dia ele vai fazer outras 3 faixas então vai desenrolar a mangueira vai deixar o carretel recolhendo 7 horas e fazer essas 3 faixas então no quarto dia ele vai fazer outras 3 faixas no quinto dia ele vai fazer outras no sexto dia ele vai fazer outras e é importante observar que as 3 primeiras a cultura ainda tem água disponível para poder ocupar então não tem necessidade ainda de fazer irrigação e no sétimo dia ele tem você lembra que a gente fez a demarcação da área dele ele vai ter só mais 2 faixas para irrigar então no sétimo dia ao invés de ele fazer 3 faixas como ele só tem mais 2 ele vai desenrolar a mangueira aqui vai deixar o carretel recolhendo em 7 horas vai colocar os 21 milímetros e só vai virar o carretel e desenrolar para o outro lado e fazer a segunda faixa as mesmas 7 horas então no caso no sétimo dia ele não precisa fazer uma terceira faixa porque já está cobrindo bem e aqui a gente vai observar que no início do sétimo dia tem 3 milímetros disponível nas primeiras 3 faixas então o que acontece se a gente no oitavo dia não vir e molhar fazer irrigação dessas 3 faixas de novo essa cultura ela vai ter um déficit hídrico então por isso que é importante no oitavo dia a gente voltar e ir molhar novamente essas 3 faixas e vocês observam que as 3 faixas seguintes elas vão estar com 3 milímetros no início do oitavo dia e vai ser a mesma situação então no nono dia a gente vai ter a necessidade de molhar as outras 3 faixas e assim o produtor ele vai ir fazendo subsequentemente ele vai sempre ir molhando essas faixas conforme for a necessidade um dia após o outro claro que quando chove vai molhar toda essa área aqui junta e aí o produtor dependendo da quantidade de chuva pode determinar quanto tempo ele vai ficar sem irrigar nenhuma dessas faixas então essa operação que a gente vê aqui ela serve para se tiver totalmente seco então se não tiver chuva nenhuma é só o produtor seguir essa programação aqui que toda essa área de 12 hectares aí vai estar sendo irrigada e a cultura não vai precisar de nem um pouco de água então não vai ter nem um pouco de déficit hídrico nesse caso aqui então como a gente viu o produtor fazendo 3 faixas de 7 horas por dia ele consegue fazer os 12 hectares atendendo a necessidade da cultura de 3 milímetros por dia muito obrigado 1 metro cúbico equivale a A 10 litros B 1 litro C 1000 litros B 100 litros Quiz e regate deixe nos comentários a resposta certa no final do mês todos os que acertarem vão estar participando de um sorteio boa sorte se você gostou curta este vídeo assim postamos mais conteúdos como este até a próxima Tchau